O Leandro Wadiman tocou num ponto muito importante aí no finalzinho da reportagem dele sobre a origem desses criminosos. Muitos vêm de fora, pessoal. O que acontece? Os moradores da região têm motivos de sobra para se preocupar, né? Por quê? Essas quadrilhas que vêm do litoral, vêm do interior, mas de grandes centros e também vêm da capital, estão vindo aqui para a região para participar de crimes graves, o que tem chocado toda a sociedade. Só no mês de julho foram dois tiroteios e uma pessoa morreu. O clima de bem-estar, mansidão, calmaria. É isto que vem à cabeça de muitas pessoas quando se pensa em como é a vida em uma cidade do interior. Ah, aqui é mais tranquilo, né? A gente gosta bastante da proximidade das pessoas. Ah, eu poder sair assim livre, não é? É muito bom. Apesar que não está tendo muita liberdade ultimamente, né? Mais uma sequência de ocorrências policiais consideradas graves aqui no interior paulista tem feito muita gente mudar de opinião. E o que antes era quase um sinônimo de paz e sossego, hoje deu lugar ao medo e à insegurança. Hoje em dia a gente fica coado dentro de muros e grades, enquanto o bandido fica solto aí. Nós estamos precisando de gente mudar a nossa lei, a nossa lei do século passado. No último dia 12 de julho, um assalto a uma loja de departamentos terminou com um tiroteio entre policiais e criminosos na região de Pereira Barreto. O crime aconteceu horas antes em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar de São Paulo foi acionada e perseguiu os criminosos de Itapura até Pereira Barreto, onde houve o tiroteio e a prisão de um dos assaltantes. Outras cinco pessoas que teriam participado do roubo conseguiram fugir. O homem preso confirmou que a quadrilha veio da capital, o que demonstra o interesse de criminosos de outras regiões do estado pelas cidades do oeste e noroeste paulista. A gente enxerga que as cidades do interior do estado de São Paulo são mais prósperas, são cidades que têm uma exuberância de mercado, de comércio, e isso acaba sendo um atrativo para esses meliantes também, que vêm para cá e acabam arriscando a sorte aí, tentando fazer esses crimes. Três dias depois, bandidos da Baixada Santista vieram a Rio Preto assaltar uma joalheria no calçadão da cidade. As imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos marginais. Foram feitos vários disparos de armas de fogo, que atingiram dois guardas municipais e um adolescente que morreu no local. Os assaltantes fugiram e a polícia começou um intenso trabalho de investigação. Até agora, três pessoas foram presas. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, nos seis primeiros meses deste ano, foram registrados só em Rio Preto 656 roubos, uma média de um a cada seis horas na cidade. Eles se aventuram vindo para o interior, mas a qualidade da polícia civil, militar, rodoviária e federal das nossas cidades são bastante elevadas e eles acabam sendo presos e essas quadrilhas desmanteladas. A região do interior paulista é considerada próspera e abundante em riquezas. Mas, além deste atrativo, o acesso fácil para vários estados seria um chamariz a mais para o bandido, já pensando em uma fuga com mais possibilidades de sucesso. De Rio Preto e cidades vizinhas, é possível ir rapidamente para Minas Gerais. Já de Arassatuba e cidades próximas, o criminoso chega sem esforço a Mato Grosso do Sul. Em Presidente Prudente, oeste paulista, a rota de fuga dá as opções do Paraná e Mato Grosso do Sul. Com tantos motivos para despertar nos delinquentes interesse em vir para cá, cabe à população estar sempre atenta e em atitude preventiva. Tem que tomar os cuidados necessários para que evitem, ou tente evitar ao máximo, se tornar uma vítima.